Da mesma forma que o santo e o justo não podem elevar-se acima do que há de mais elevado Em vós, assim o perverso e o fraco não podem descer abaixo do que há de mais baixo em vós É o poeta libanês Khalil Gibran lembrando do bem e do mal que existe em cada um de nós O meu convidado conhece e enfrenta o mal bem de perto Ele tem aparência e fama de bonzinho Será que ele é? Ele é professor de história, deputado federal pelo PSOL do Rio Bem-vindo, Marcelo Freixo Obrigado, meu amigo, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com você nesse programa Parabéns por essa herança tão bonita Obrigado, Freixo Da forma que você está conduzindo, obrigado, prazer Ô, Freixo, por que tão bonzinho? Olha, o Caetano diz que de perto ninguém é normal Eu acho que a gente precisa fazer o bem Acho que a vida é curta, é bonita, a gente precisa fazer o bem Eduquei meus filhos assim, eu falei, ó, vocês têm que fazer o bem Com todas as contradições, com os erros, com os defeitos que a gente carrega Eles nos alimentam, eles nos definem Mas você vai mostrar um defeitinho aqui hoje pra gente? De um monte Vai, que bom Alguns Que bom, que bom Os anos que você trabalhou dentro dos presídios, aliás, foram muitos Muitos anos Com prevenção de AIDS, com educação Sim, minha grande escola, na verdade O que que eles te ensinaram sobre prisão e liberdade? Você sabe, Tadio, essa história é incrível, assim, porque eu sou criado na periferia Eu tenho essa cara de laranjeira Cosme Velho, mas eu sou criado na periferia de Niterói No bairro chamado Fonseca, onde eu vivi até os 40 anos de idade E a primeira oportunidade que eu tive pra dar aula foi um estágio que me ofereceram Na faculdade de história, dentro do presídio E o que eu mais aprendi ali era o quanto aquelas vidas tinham saberes Que eles não reconheciam Que, aliás, é a essência do pensamento do Paulo Freire, né? Eu lembro que pra uma turma já mais avançada Eu tinha que dar aula de Revolução Francesa E eu fiquei pensando, como é que eu vou dar aula de Revolução Francesa Pra esses caras que estão presos aqui Há não sei quanto tempo Aí eu botei no quadro Liberdade, Igualdade e Fraternidade Pra ver o que que eles falavam Sem dizer que eram os lembras da Revolução Francesa E pedi pra que eles escolhessem um tema Claro que todos escolheram Liberdade Estão todos presos, né? E eu perguntei, o que que é Liberdade pra vocês? Quando eu fiz essa pergunta Tadio, eu sentei pra ouvir O que que alguém que tinha perdido a liberdade Tinha pra me ensinar Do que era liberdade E aí eu descobri Que eu não sabia nada Que eu não sabia nada E aí um preso, nunca mais esqueci Um preso chega pra mim e fala o seguinte O senhor tá achando o quê? Que a liberdade tá do outro lado do muro? Não Se eu pular esse muro agora O senhor acha que eu tô livre? Só pensa esse conceito de liberdade Quem a perdeu O que você tem a dizer pra quem diz que Direitos humanos Pra humanos direitos? Isso é uma frase que eu respondo há, sei lá Trinta anos, né? Hoje, cumprir e garantir os direitos humanos É cumprir a lei Então a ideia de que direitos humanos É proteção de bandido Essa frase é até mais comum Do que de humanos direitos É a ideia de que tem um setor da humanidade Que não é mais humano Não é que não tenha direito É que não é mais humano E aí divide uma sociedade Entre uns e outros Os uns São os iguais E os outros Aquele que eu aceito Que qualquer barbárie aconteça com eles Porque eu não sou um deles Não foi o filho dele Nem a filha dele, não Foi a filha de um duque trabalhador, tá? Um cidadão Minha filha faz um greito Ela e baleta Ela é de tudo Ela é estudiosa, tá? Ela não vive na rua, não Agora vem um policial aí Atira em qualquer pessoa que estiver na rua A excetou minha neta Ele atirou em quem? Em quem ele atirou? Foi na mãe dele? Não foi Foi no pai? Não foi Foi na filha? Não foi Foi na minha neta Não é criança? Oito anos de idade Agora tá aí, ó Perdi minha neta Uma delas Eu perdi Não ela vai perder Nem eu, nem ninguém O que que está acontecendo no Rio de Janeiro? É barbárie, né? A gente está numa crise muito profunda de democracia A gente tem um governo Do Rio de Janeiro Que não tem um pingo de respeito à vida A gente tem hoje Qual é a política de educação Que acontece hoje no Rio de Janeiro? Eu duvido Que você Ou qualquer pessoa Consiga falar O que que está acontecendo Nas escolas do Rio de Janeiro? Qual é a política de segurança pública No Rio de Janeiro? É não ter política de segurança É A barbárie É um helicóptero Em cima de uma escola Numa favela Atirando como plataforma de tiro Me diga Um lugar do mundo Que onde as pessoas vivem Um helicóptero Ah, mas lá dentro tem bandido Primeiro que não é só lá dentro Que tem bandido E segundo que Nas favelas do Rio de Janeiro Marcelo Um terço dos moradores da cidade do Rio de Janeiro Moram nas favelas Um terço Vamos falar do outro lado dessa moeda Que é a polícia É Que também está sendo demonizada Quantos policiais Que vêm do mesmo lugar Então, quantos foram mortos esse ano? Nós tivemos 1.071 pessoas até hoje, né? Mortas pela polícia E 45 policiais mortos esse ano No Rio de Janeiro Estou falando só do Rio de Janeiro O problema é a polícia Ou a política de segurança? É a política É a política de segurança O policial, ele é tão vítima quanto Porque quem colocou esse policial lá? Como é que foi a preparação desse policial? Qual é a orientação dada pelos nossos governantes A esse policial? Porque a orientação é Atira na cabecinha Aí o cara atira na cabecinha Mas acerta uma criancinha Esse cara vai ser punido Mas o governador continua No seu apogeu da sua psicopatia É, governador! William Wittson! É, Wittson! É, Freixo Vamos falar da lei anticrime? Você está no grupo de trabalho Que analisa esse projeto O que é excludente de licitude? Ele está mudando dois artigos O da legítima defesa E o da excludente de licitude Que estão acoplados Uma pessoa pode ser um policial Ou não É bom que diga as passagens Pode ser qualquer um da sociedade civil Eles se agirem Com medo Ou forte emoção É como está lá no texto da lei O juiz Ou seja, ele amplia o conceito de legítima defesa E aí ele entra o excludente de licitude O juiz pode anular o julgamento Por entender que essa pessoa agiu Mediante medo ou forte emoção Isso é uma justificativa para o juiz Não absorver ou condenar a menos Anular o julgamento Para que se quer isso então? Pois é Para que se quer isso? A ideia de que você vai dar mais garantia Ao policial Ele já tem a garantia Para agir dentro da lei O que nós não podemos fazer É em nome De um super poder dado à polícia Criar uma ameaça para a sociedade É isso que essa lei vai fazer Não é por isso que tem tanta gente contra E é um bom debate Que a gente vai travar no Congresso O Freixo, me explique o que são as milícias E por que ninguém faz nada contra elas É uma curiosidade que eu tenho Eu presidi a CPI Que investigou as milícias Isso foi em 2008 São grupos armados Liderados por policiais da ativa Ou ex-policiais Ou bombeiros, agentes do exército Enfim, das forças de segurança pública Que dominam vastos territórios Estou falando do Rio de Janeiro Mas já tem experiência de milícia em outros lugares Mas no Rio de Janeiro é onde nasce E ao dominar esses territórios Eles dominam atividades econômicas dos territórios Então eles dominam, por exemplo Distribuição do gás Transporte alternativo Internet Eles cobram taxa de segurança Eles fazem controle de aluguel Se você vender ou comprar imóvel Você paga uma taxa para a milícia O nome disso é máfia na Itália? É máfia É máfia por uma razão Isso é importante dizer Milícia é o único grupo criminoso no Rio de Janeiro Que transforma domínio territorial Em domínio eleitoral A milícia elege gente E não elege gente só da milícia Elege gente E tem influência em gabinetes Influência E aí é muito grave Porque muita gente defende a milícia A começar pelo presidente da república O miliciano Orlando Curicica Ele participou do encontro Onde teria sido discutido O assassinato de Marielle Franco Ele acredita que esse atentado Seria uma espécie de recado Para você Como é acordar todo dia Com essa espada sobre a cabeça? Isso é muito duro para mim Pela minha relação tão profunda com a Marielle Marielle foi minha assessora Por 10 anos E mais do que minha assessora É uma grande amiga Uma grande querida E que a gente perdeu De uma forma tão brutal E tão inaceitável Eu não sei ainda Quem mandou matar a Marielle E por isso Que é tão importante a gente saber A gente já sabe quem atirou Mas eu não estou pedindo Para descobrirem Quem mandou matar a Marielle Porque a Marielle era minha amiga Ou porque eu acho Que a vida dela vale a mais Que a vida de alguém Não É porque é uma vereadora Assassinada no Rio de Janeiro Em pleno século XXI Por uma razão política Por um grupo político Isso é a investigação Que está dizendo Então Não tem como A gente não saber Que grupo político É capaz de matar Como forma de fazer política No Rio de Janeiro Em pleno século XXI Ô Freixo O que você tem a dizer Às pessoas Que mesmo diante dos fatos Brutais Que a gente conhece Respondem Que a Marielle Pertencia ao partido Do cara Que tentou matar O Bolsonaro Isso é Assim Eu tenho pena Dessas pessoas Porque eu acho Que é um nível De estupidez Que torna prisioneiro De um mundo Muito limitado São pessoas Enfim Lamentáveis O Adélio agiu Segundo a polícia federal Por conta própria E por um ato de loucura Isso é a conclusão Do inquérito Da polícia federal A polícia Comandada pelo Sérgio Moro Né Então você Usar isso Para falar da Marielle Secundarizar a dor É uma barbárie Que tem muito a ver Com o que o país Está vivendo A gente na esquerda Que fala do menino do morro Sem oportunidades Que é aliciado Pelo tráfico Não acontece a mesma coisa Com a milícia Com policiais Que ganham muito pouco Arriscam a vida Com equipamento De péssima qualidade E são aliciados Pela milícia Claro que sim Claro que sim É a mesma raiz O problema é que a gente Não pode aceitar Que o crime Cumpra um determinado papel Até porque isso tem um preço Qual é? Até porque isso tem um preço O preço de que Se o filho daquele cara Fizer alguma coisa Ele pode perder o filho dele A justiça da milícia É na ponta do Do fuzil Né E aí tem a extorsão E aí tem a exploração É crime, né Não dá pra dialogar com crime Grupo criminoso É grupo criminoso Acabou Tem diálogo com crime Então essa preocupação De entender esse outro lado Do policial Isso não significa Que você aceite A violência policial Mas significa Que você vai olhar A complexidade desse problema No próximo bloco O assunto É gente poderosa Pra tentar avançar No entendimento disso tudo Gente da direita E da esquerda Tá? É um papo De política Raiz Com o Marcelo Freixo Você participa Com a hashtag Provoca Nelson Rodrigues Sempre maldoso E fofo Dizia O socialismo É uma maneira Facílima De ser intelectual Sem ligar Duas ideias Já o Milor Fernandes Pôs mais lenha Na fogueira O capitalismo É a exploração Do homem Pelo homem O socialismo É o contrário Mas o Freixo Eles estavam falando Na verdade De um socialismo Muito antigo Não é do socialismo Que você prega O Freixo Eu ouço de muita gente Da esquerda Que o verdadeiro socialismo Ainda não aconteceu Ele ainda vai chegar Quando será isso? Não sei Mas o mais importante Eu acho que é É o caminho De uma sociedade Mais justa De uma sociedade Que possa Não naturalizar As desigualdades Tão brutais Que a gente Convive aqui no Brasil Isso Eu acho muito ruim Quando a gente Sai pegando modelos E respondendo Por contradições Que não são as nossas Para mim Eu falo por mim É um caminho É um caminho De uma sociedade Mais justa É um caminho Onde o Estado Tem a que não seja absoluto Mas que tem um papel A cumprir No sentido Do enfrentamento A desigualdade social Mas você reconhece Que a esquerda Está meio perdida? Eu acho que já teve mais Já teve mais? Eu acho que já teve mais Eu acho que nesse momento Da vitória Do Bolsonaro Eu acho que a esquerda Tomou uma pancada Muito grande Mas acho que a direita também Então assim O Bolsonaro não ganha Uma eleição Na minha opinião O Bolsonaro não ganha Uma eleição Só por ser antipetista Ele ganha uma eleição Porque ele consegue Figurar como alguém Antissistêmico Mesmo sem ser O Bolsonaro sempre foi O que havia de mais Subterrâneo no sistema Ele já estava no sistema Há três décadas O cara que estava no sistema Que tinha laranja No gabinete dos filhos Que ligado à milícia Não tem nada mais Subsistêmico Do que o Bolsonaro E o que ele conseguiu Então Mas ele consegue Por alguma razão Talvez pela estética Que ele consegue adotar Ele consegue dizer o seguinte Por um linguajar Ele consegue Olha Aqui está Algo que nega Essa política Por mais que não negasse Na prática Mas ele Isso tem que servir De lição Não sobre o Bolsonaro Mas sobre os nossos Erros e limitações Pacote de ideias Esquerdistas Será que não foi Extremamente ditatorial Também? Acho que não Foi um período Eleito Como o Bolsonaro Foi eleito Agora A lógica do medo A lógica da perseguição política A lógica da violência Isso não foi uma marca Necessariamente Do governo do PT Duas cenas recentes Da política brasileira Você tomando um café Com o Kim Kataguiri E conversando Com o Janaína Pascoal E aí você Foi trollado Menos do que eles Mas fui O diálogo É insuportável Para muita gente? Para mim jamais Eu fui criado Eu fui Fui criado na periferia Trabalhei com educação Dentro de presídio Se eu não soubesse conversar Eu não estava vivo Você está comprando o Kim Com alguém lá do presídio? Eu sou um sobrevivente Das áreas que vivi E aprendi Que é conversando Que a gente Primeiro que eu quero deixar claro Que você conversar com alguém Não é você se aliar a alguém Ou se tornar igual a esse alguém O que deveria ser óbvio Eu não estou fazendo aliança política Quando eu vou participar De um programa De ideias Eu tenho princípios Que são muito rígidos Inclusive Agora tenho capacidade De trocar ideias Tenho capacidade de dialogar Então abra o seu coração E me diga Pelo parlamento também Me diga assim Duas coisas Quem é a melhor pessoa De direita Da Câmara Da Câmara? É Ih rapá Olha Você me pegou Essa eu não esperava que você Eu dialogo com todos eles De direita De direita É Eu vou chamar alguém de direita Que vai ficar Puto na vida Mas dentro do Pode abrir o coração Eu abro sempre Dentro do grupo de trabalho Do pacote Moro Por exemplo Tem a deputada Que preside Ela é uma deputada Do Piauí E é do PP Chamada Margareth Coelho Qualquer pessoa A pegaria Porque ela é do PP E colocaria na direita Isso Eu não a coloco na direita Pelo que eu conheço Você vai elogiar E tirar ela da direita Eu vou Porque se eu disser Que ela é da direita Ela me mata amanhã Entendeu? E ela é uma pessoa Que eu tenho uma admiração profunda Fábio Moraes Até quando o PSOL Vai se esconder E obedecer o PT? Olha Isso é uma loucura Rapaz Por quê? Isso é uma loucura Vamos lá O PSOL surge Quando o PT Estava no poder É Então ele sai E faz uma oposição Ao PT Claro que uma oposição Pela esquerda E uma oposição Que não se confundia Com outras oposições Mas era De oposição Claro Né? Eu por exemplo Fui candidato No Rio de Janeiro Em 2012 O PT apoiou Outro candidato Em 2016 Não me apoiou Né? E por que Que você é tão bonzinho Com o PT? Então por que Da onde vem Essa ideia De que a gente Se esconde A gente tem muita divergência Hoje é claro A bancada do PT É uma bancada Com mais de 50 deputados A nossa é de 10 O PSOL está Num crescente grande Agora a gente tem Muita diferença com o PT Mas muita capacidade De diálogo Nessa necessidade Você está negando Para o Fábio Que vocês obedecem O PT Completamente É uma relação De completa independência Agora tem muito diálogo E tem muito respeito Entre as bancadas Tem que ser Agora tem muita diferença Até pelas origens Que nós temos Mas acho que Nessa frente Que a gente tem que fazer Para destruir O que está acontecendo De incivilizatório Hoje no Brasil A gente tem que conversar Muito com o PT A esquerda Tem alguma responsabilidade Sobre a situação Atual do Brasil Tem Lógico Tem Qual Eu acho que começa Em 2013 A gente não consegue Ler coletivamente 2013 A gente não consegue Unificar as lutas A partir de 2013 A gente sai dividido Nas eleições A gente não consegue Reagir E não consegue ler O fenômeno do Bolsonaro A tempo Isso todos nós Então todos nós Temos responsabilidade Com isso Todos nós Igualmente Por isso que a gente Precisa corrigir isso E aí a correção Vai precisar de fraternidade Não adianta A briga de egos Ficar Impossibilitando Tem uma boa lição De casa pela frente Bastante Ai, ai, ai Olha só Pessoal O Mahatma Gandhi Dizia que a liberdade Não vale a pena Se não incluir A liberdade De cometer erros No próximo bloco Liberdade E mais erros De Marcelo Freixo Eu estou insistindo Aqui com ele E você também Insiste com a hashtag Provoca As grades do condomínio São para trazer proteção Mas também trazem dúvida Se é você Que está nessa prisão Versos do Marcelo Iuca Em Minha Alma O Freixo O Iuca Ele foi candidato A vice Quando você concorreu A Prefeitura do Rio Em 2012 Exatamente Ele foi vítima Da violência Uma coisa horrível Uma desgraça Você ainda anda Com escolta? Ando E o Iuca A gente perdeu agora Uma saudade Muito profunda O Iuca Só para não passar Por isso O Iuca Foi um dos meus amigos Alguém que mais me ensinou Na vida O que? Menos pelo que ele dizia Mas pelo quem ele era Iuca Iuca é vítima Como você já disse De uma violência brutal Brutal Ele toma nove tiros Ele fica numa cadeira de rodas Iuca conviveu com dor A vida inteira Uma série de problemas Eu nunca vi Iuca Mudar uma vírgula Da sua humanidade Com toda A limitação Que ele teve Que não foi pequena Né? Agora Eu gostaria muito De entender De você Freixo Você andar Com essa escolta O que que mudou Em você? Você se sente Uma pessoa Livre? Não Eu tenho A minha liberdade De Enfim Eu fico buscando Meus espaços De liberdade Né? Pensamento Meus espaços Familiares Que são muito Sagrados Para mim Né? Em relação Com a minha mulher Com a Antônia Com as crianças Enfim A gente Foge também Um pouco Sai Enfim Cria lugares Para respirar Um pouco Tem que ter sabedoria Eu não me arrependo De nada Que eu fiz Marçal Não me arrependo De nada Faria tudo novamente Como eu fiz Agora É preciso Ter sabedoria Para viver A vida Precisa fazer sentido Então não abro Não abro mão Do senso do humor Não abro mão Da alegria São resistências Internas Também Vamos falar disso Então Antônia Pelegrino Como é ser casado Com uma feminista Melhor coisa do mundo Rapaz Antônia é uma figura O maior prêmio Que eu recebi Na minha vida Foi ter conhecido A Antônia Tem muito Isso pode Isso não pode Tem Claro Lógico que tem Imagina Eu costumo dizer E ela gosta Dessa frase Por isso que eu posso repetir E eu digo o seguinte Só tem dois tipos de homem Isso eu aprendi com a Antônia Não que ela me disse Mas eu aprendi com ela Só tem dois tipos de homem O homem em desconstrução Somos nós Sim E o homem em decomposição Só tem esses dois tipos Como eu não quero Estar em decomposição Eu prefiro Estar em desconstrução Eu lembro que você Falou que Aprendeu que Todo homem É machista Como você está falando aqui Na nossa sociedade Sim Mas eu quero falar de você Claro Quando você é machista Principalmente com a minha filha Vou confessar Ela vai adorar isso Como que é isso? Vai assistir esse programa Cinco vezes Exemplos Eu tenho uma filha E tenho um filho E a Antônia Tem dois também Então é uma É uma tribo Lancada E com a minha filha Eu me vejo Muitas vezes Fazendo exigências E jogando sobre ela Preocupações Que eu não faço Com o filho Por exemplo Ah, onde está? Que horas vai voltar? Eu não faço isso com meu filho Como faço com ela Mesmo com todas as dificuldades De segurança Eu tenho uma coisa maior com ela Claro que é machismo Claro que eu estou dizendo Eu vou piorar um pouco mais A sua situação Bora A sua ex-mulher Priscila Soares Ela te chamou De esquerdo macho Que negócio é esse? Esquerdo macho Explica É, não Aí tem que tomar um pouco De cuidado Assim Uma relação Uma relação ruim Não é necessariamente Uma relação abusiva É Tem que tomar um pouco De cuidado também É Mas que tem machismo O machismo Não se separa Entre esquerda e direita O machismo é humano Tem machismo Em todas as relações humanas Isso não tem Não é diferente E a esquerda é machista Tem Ou Os partidos de esquerda São machistas Eu conheço mais Os partidos de esquerda Que os da direita São São machistas Claro Isso não se separa Eles reconhecem isso? Ah, uma parte sim Uma parte sim Uma parte pequena Eu acho que vem mudando muito Mas vem mudando muito Por causa das conquistas das mulheres Das mulheres Não porque a gente está permitindo Na conferência das esquerdas Quando eu disse publicamente Que era homossexual Algumas pessoas se levantaram Eram de esquerda E se levantaram da plateia Porque homens de esquerda Esquerda ou machos Não conseguem conviver Com gays empoderados E que falam Do mesmo nível que eles A cobrança que se faz Do Jean Wyllys Para mim É de pessoas Que não entendem A violência Contra gays Porque existe um ódio Contra gays Que eu não consigo entender É mais do que o ódio Com a política Eu tenho um carinho Respeito pelo Jean Enorme E acho que o Jean A gente perdeu A democracia brasileira Perdeu ao perder Um deputado como o Jean Agora Eu fico pensando muito Isso que você está dizendo Quando eu estou no dia a dia Do congresso E escuto e vejo Certas coisas Hora ou outra me pego assim Como devia ser Para o Jean Estar nesse lugar aqui Sendo gay Principalmente O que ele deve ter passado E ele fala isso Então é muita violência E eu entendo perfeitamente E vou te dizer mais uma coisa Com a morte da Marielle Que é uma coisa brutal É um marco A morte da Marielle Tem um componente Muito importante aí De uma mulher negra Lógico De uma mulher gay E de uma mulher De uma mulher Que também é submetida A violência nesse país Gigantesca De uma forma desproporcional Uma violência estrutural Diga-se passagem Não é só a violência física Não é só o feminicídio Mas é uma violência salarial Uma violência de oportunidade Uma violência histórica Que está colocada Então me diga uma coisa Marcelo Freixo O que é a vida? Olha Tem uma Deixa eu ver se eu lembro Você pode Rasgar os caminhos Cobrir as feridas Tudo no momento justo É aquilo Tudo que chamamos de vida Paulinho da Viola E Elton Medeiros Se eu errei em alguma palavra Eles que me perdoem Mas eu acho que a vida é A possibilidade que a gente faz E por que eu estou citando Um samba É tão bonito Do Rio de Janeiro De Paulinho da Viola E Elton Medeiros Porque Para a vida ter sentido A gente não pode ter censura A gente não pode ter tortura A vida precisa ser Bonita Como cantava Gonzaguinha Então que a gente possa Se alimentar De coisas Boas E que a gente possa Fazer o bem Com todos os erros Que a gente carrega E às vezes a gente esconde Mas A vida tem que fazer sentido Num sentido individual Num sentido coletivo E a gente precisa rir A gente precisa sorrir Que é o que também Dá sentido à vida Deputado O que é A vida? É bonita É bonita Então assim Chega aquela hora De eu mostrar Sua verdadeira cara Agora Deputado Marcelo Freixo Você faz uma selfie Comigo? Claro Onde você vai Deve ter muita selfie Né Freixo? Tem muita selfie Você já tem técnica Para fazer selfie? Tem Geralmente de cima É melhor Ah é? É ó Não, não exagero Assim também A gente não está tão mal Não, eu acho que a gente está bem ali Não sei Fale por você Freixo Não, não fala por nós Está bem, está bem Está bem, está bem Muito bem Freixo Quer aproveitar para dizer alguma coisa Para o Crivella Por exemplo? Bom Crivella Você ganhou a eleição Governo Tem uma frase do Galeano Que é maravilhosa Nós somos o que fazemos Mas principalmente O que fazemos Para mudarmos o que somos Galeano Vou ficar pensando nessa Valeu 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 Valeu